Olá! Você já sabe qual curso tem mais a ver com você? Escolha é difícil, né? Mas se você é daqueles que não curte rotina, adora viagens, culturas diferentes, idiomas, eventos, tem espírito de liderança e sabe trabalhar em equipe, a Universidade Federal do Maranhão espera por você! O nosso curso há quase 30 anos e vem se destacando por ser comprometido em inovar e transformá-lo em uma experiência multidisciplinar. As nossas aulas acontecem no curso matutinho, o curso tem duração de 4 anos e o aluno tem a presença de uma intérprete de líderes para que todos possam ter acessibilidade. O nosso aluno pode ter maior vivência nos nossos laboratórios, núcleos, esgiotas e ligas. Ficou curioso? Quer conhecer um pouco mais? Vem comigo! O curso de turismo da Universidade Federal do Maranhão é um dos mais antigos em Universidade Pública Federal do Brasil. E no próximo ano ele vai completar 30 anos. E nessa formação, nesse amadurecimento do curso, hoje nós contamos com 13 docentes, no qual 7 são professores doutores, 3 doutorandos, 2 mestres e 1 mestrando. Ou seja, nós possuímos um corpo docente altamente qualificado que tem preparado os nossos alunos para enfrentar os desafios que o mercado põe cada dia mais. Agora que você já conhece um pouco mais sobre o curso de turismo, você deve estar se perguntando em qual área você pode trabalhar. Você pode trabalhar em agências de turismo, em hotéis, em restaurantes, com marketing, na área pública, com consultoria, em diversas áreas. O profissional de turismo, ele vai atuar de forma estratégica e tática em diversas áreas. Nós estamos nas futuras instalações do hotel escola, do curso de turismo e hotelaria. A futura unidade e complexo Santa Amélia. Bom, eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre esse universo. E a Universidade Federal do Maranhão espera por você. Nós estamos direcionando esforços, juntamente com uma infraestrutura adequada, que no próximo ano também iremos mudar para o centro histórico, onde iremos habitar uma antiga fábrica, com a capacidade para 14 salas de aula, laboratórios, um prédio específico somente para a biblioteca, para a empresa Junho, e que possui uma área de 9 mil hectares localizada no centro histórico. Ou seja, será mais um diferencial que a gente estará contribuindo para a formação de qualidade dos nossos alunos. Então venha fazer parte dessa equipe, desse sucesso, que é o curso de turismo da Universidade Federal do Maranhão. Vem estudar turismo em São Luís do Maranhão, patrimônio da humanidade. Vem estudar turismo em São Luís do Maranhão. Vem estudar turismo em São Luís.